oi pessoal mais um vídeo aqui hoje nós começamos amanhã tá hoje nós começamos amanhã sim como são amanhecinha preparando café vamos se arrumando meu pai tá aí arrumando café tem essa coisa de Chelsea olha a cara de boneco sem vida dela e aqui vou tirar um pouquinho a janela aqui mostrar para vocês tem pinta tá aqui um estacionado e uma estradinha e uma estradinha assim nós acabamos de tanto brincar naquela praça que é um parque maravilhoso bom dia pessoal bom dia esse é mais um vídeo nosso aí no YouTube olha que animação começou hoje a gente tá aqui na cidadezinha de Nono é uma gracinha cidadezinha bem bonitinha e nós estamos indo agora no Museu Roxen nome aconteceu durante essa viagem pela Patagônia um monte de gente que a gente conhece dezenas centenas de pessoas que nós conversamos e pelo menos umas três pessoas que não se conhecem né gente conheceu por aí pessoas diferentes nos disseram que nós precisávamos conhecer esse museu o Museu de Roxen em Nono e agora chegou a hora a gente tá indo para lá vamos ver se tá aberto né hoje é sábado imagino que vai estar aberto e vamos mostrar para vocês vem com a gente o museu o museu o museu fica a cinco quilômetros da cidade por essa estradinha aqui ó cheio de pouso e nós vamos indo para lá aqui é uma colônia italiana por isso que é nono né nono é vovô e para os italianos a cataruga ela é devagar porque ela é sem pressa a cataruga não tem pressa só que quando tem algum problema é de acontecer quando tá pegando fogo na natureza mas ela foge ela ela foge ela corre bem rápido a gente tá falando que para cá porque ela não tem pressa tá vendo não sei se deu para ouvir mas essa é a teoria do rápido vamos lá pra gente é que eu tô com o estantufio aqui legal É um museu? Não, o Rio. Estamos chegando no Museu Roxen. Aberto todos os dias, das 10 às 18. No meio do nada aqui, como é que vieram fazer esse museuzão aqui? Essa região tem muito motociclista, a gente já dá pra perceber o quanto que eles gostam, né? Também, como a terra maravilhosa dá para descer. Quantas estátuas, né? Polonizou. Pois é, né? Vamos contar quantas estátuas tem aí. Aqui são grandes nomes, da humanidade. Começa com os africanos, jihantropos, paleolítico, neolítico, druidas, Buda, Pitágoras, Confúcio, Anaxágoras, Sófocos, Sócrates, e aí vai. Platão. Olha que diferente esse Jesus. Dionísio. Hipátia. A Hipátia está aqui, a Thaís é fã dela. Era uma matemática de Alexandria. Leonardo, Kepler. Esse aqui foi o fundador. Parece que grande homem que foi. Creio que unicamente a cultura, a paz e o amor poderão acabar com a dor humana. desejaria que meu museu se encontre todo ser humano para toda a humanidade. E aqui conta um pouco. Vou filmar tudo, se tu quiser, dá um pauzinho aí. Tchau. Estamos aqui no Museu Roxen, que tem de tudo, mas aqui estão na Sala dos Minerais. Olhem só para isso. Fiquei em Nono, na província de Córdoba. Se a gente for olhar tudo, estamos fritos. As rosas estão encaixadas dentro do parço. Isso aqui é a rosa do deserto. Estão em uma sala mais, difícil dizer o que é mais incrível. Olha a quantidade de crânios aqui, inclusive crânios com cirurgias incas, de mais ou menos 800 anos. Esse aqui quebrou a cabeça, de alguma forma, sei lá como. E os incas fizeram a cirurgia nele, olha só. E tem cerca de 10% de regeneração, então ele viveu bastante tempo ainda. Nesse caso aqui, não necessariamente foi uma cirurgia, mas foi um machucado bem grande, que mais ou menos 80% se recuperou. Aqui é uma urna funerária. Aqui é uma múmia. Lá é de Nazca. Olha só que incrível a múmia. E aqui, alguns esqueletos encontrados, que eles eram enterrados assim. E isso aqui é uma coisa incrível, que eu já tinha lido. E agora estou vendo aqui. Um povo no Equador matava os inimigos, tirava o osso da cabeça, com muito cuidado. Uma técnica aqui, explica a técnica, o procedimento. La trancha. Trancha. E a cabeça ficava diminuída. Então está aqui o cara morto, olha o tamanho da cabeça. Olha o pé da minha mão. Cabe na minha mão. Dá para ver certinho a expressão dele, o cabelo, está tudo aí. Bigode. Dá para ver onde foi feito o procedimento da cirurgia, do corte. Olha a costura, está vendo? Para tirar o osso. Aham. Tem uma costura aqui e outra ali, olha. A cabeça é diminuída. Ah, aqui atrás, é. A cabeça diminuída porque é para mostrar força. Ele carregava a cabecinha, tipo um chaveirinho, do cara que ele matou. Era tipo uma... Está aqui, uma foto ainda antiga. Aqui o mapa do museu. Nós estamos andando esse tempo todo só aqui, olha. E olha a quantidade de coisa que tem para ver. Estou ferrado. Olha a quantidade de flechinhas. Ele tem... Muita coisa. Olha aqui que massa. Uma casa cheia de ossos lá dentro. Olha a quantidade de coisa que tem nesse museu, gente. Que loucura. Olha a quantidade de pilões. Olha a quantidade de pilões. Vasos. Cultura Santa Marina. De 100 a 1400 depois de Cristo. Catamarca. Muita coisa. Aqui tem leão caçado. As armas que caçaram eles. Tatu. Jacaré. Olha lá. Armadilhas. Esse espelho aqui. Muito antigo. Espelho aí. Relógio. Um fogão além ali de ferro. Lindo. É coisa demais para ver. Olha o baú. Os lustres. É um lustre. De querosene. De óleo. Olha. Assim. Eu vou tentar dar uma ideia geral para vocês. E vocês têm que vir aqui. Pessoalmente. Muito detalhe. E aí tu pega aqui a explicação. Porque cada peça tem um número. Tipo aqui. Aí tu vê o que é isso aqui. De onde veio. E de quando é. Quando foi feito. Olha o piano que tem aqui. Olha essa sala. Carruagens. Baús. Celas. Uma variedade de lustres. Olha esse. Lustres. Garrafas de vidro. Animais empalhados. Olha essas aves. Olha o condor. Olha aquele condor lá. Gigantixo. Ali tem outro. Piano. Carro de vendedor ambulante. La Rioja. Um arado. De 1820. O cara botava com uma pedra. Instrumentos musicais. Nossa. Piano de madeira. Violoncelo. Variedade de gramofones. Arpa. Sinos lá em cima. Olha esse instrumento chinês. Eu estou passando assim por cima. Mas depois eu vou ter que voltar aqui. Passar uns três dias aqui. Olha esses pianos. Mais carruagens. É um motor. É um motor. E olha só. A coleção de borboletas. De insetos. Tem uma borboleta transparente aqui. Foca, 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 foca. Olha essa mesa assim. Ah, eu nem tinha visto. Viveram pouco, tadinho. Morreram cedo. Não dura muito. Aqui também. Ali tem já o esqueleto. Olha os insetos. Esse aqui é da Amazônia. 93. Olha pra isso. Não, e olha aqui o tamanho dessa garra aqui. O tamanho de um dedo. Malásia. Gente, é muito grande. Não dá pra mostrar o tamanho. E olha esse búfalo. Búfalo da Índia. E esse é um cervo colorado. Magnífico. Até o urso polar tem ali. Carolina, olha o tamanho desses insetinhos aqui. Nossa, mas é mais assustador. Escorpião. Escorpião. Olha o tamanho desses insetinhos. Que trabalho, gente. Que trabalho incrível desse. Esse é um zéu. O trâneo de um gorila do Congo. Tartaruga marinha. Lobo marinho. Olha só a cabeça do lobo marinho. Parece um cavalo. Cabeça do golfinho. Olha esses insetos. Imagina encontrar um desses. Gente, além desses milhares de luz. Eu vou falar milhares porque eu acho que eu não estou exagerando. Olha a quantidade de candelabros. Tem muitos candelabros a vela e muitos de óleo. Tipo esse aqui. De azeite que eles chamam aqui. Olha para isso. Aqui tem a molde para velas. Lâmpada de carburo. Não sei o que é. Farol de cote. França. Aqui nós estamos. Cinqueno. Parece errada. Deve ser mais antiga. Olhem para isso. Aqui a vela está subindo a vela. E aqui fósforos. Se fosse um museu só de candelabros já era um museu. É, um museu de candelabros. Por isso que é o museu multifacetado, né? Só de insetos. Sim. Só de minerais. Veículo francês. 1890. Aqui já são elétricos, olha. Lâmpadas, botões. Isqueiros. Centenário da República Argentina. 1910. E aqui o que é nessa sala? Bar e confeitaria La Veneza. Olha só o candelabro. O lustre de velas. Quando tu termina de acender a última, a primeira já está acabando. Isso aqui é um moinho móvel de azeite de oliva. Olha que legal. Levava os cavalos, puxava lá uma carroçana. Freio da carroça aqui. Colocava. De 1800. Finais de 1800. Colocava as olivas aqui. E esmagava a farroda. A azeitona ia ali dentro e botava isso aqui para girar. Bem simples. E o óleo já ia escorrendo ali. E aí tu já ia engarrafando e guardando. Lembra que eu filmei aquele motor estranho lá atrás? Foi adaptado. Olha que incrível. É um carro de puxada a cavalo. Tração a sangue, como está dizendo ali. De 1850. Só que em 1893, Jean-Baptiste Bouchon adaptou o motor caseiro. É um protótipo. Que incrível. O motor não tem cárter. A gota perdida. Então é dois tempos. Acho que deve ser isso. Direção invertida. Já adaptou. Olha que massa. Está aqui a direção. O sistema. Farolzão. A óleo também. E o motorzão lá atrás. Olha só. Ali o eixo do motor. Vem naquela tira de couro ali. E vai para a roda. Que massa. Olha o tamanho dessa ostra. Ostra australiana. Calcula que tinha 400 anos de vida. Quando pegar. Chegamos em uma parte marinha aqui. Olha os corais. Sayacu. O urso de baleia. O urso de baleia. Expor de uma maneira agradável. Sim. Está compondo. Está compondo. Muito bem feito. Olha a vértebra de baleia. Gigantesca. Está imitando. Está imitando um quarto. Claro que vem. Socado de coisa. Não. Olha só o que eles têm aqui. Isso aqui é o crânio de um soldado romano. De 52 a.C. Numa das batalhas do Júlio César contra os gauleses. De Vercingetorix. E ele foi morto com essa lança aí. Está na cabeça dele até hoje. Ali tem uma ferradura de um cavalo romano. E aqui é uma espada gaulesa. Usada nessa mesma batalha. Aqui tem um corredor só da África. Ele tem de tudo. Desde... É... Por exemplo, coisa tribal, assim... Adornos com ossos. Estátuas de madeira. Armas. Anarguilê. Ouro de zebra. Ali tem um monte de armas do século XVII, XVIII. Armas brancas, né? Não sei se está focando. Olha isso aqui. Arma branca da África. É o princípio de 1900. Olha que lindo esse prato ali de latão. Da Argélia. Aqui é um trenó e esquiz. Do polo norte canadense. Está dizendo ali o polo norte. Canadá. Chinelo de neve. Grampo de gelo. Trenó e esquiz. Chegamos na parte do Japão agora. Muita coisa japonesa. Ah, não só do Japão aqui. É China agora. Olha ali as sedas. Contando histórias. Tem uma katana. Aqui tem um piso. Uma parede persa. Feita em azulejo. Século XV. Século XV. Incrível. Mil quatrocentos e pouco. Rússia. Rússia. Camboja. Coreia. O que está escrito aqui? Vamos ver. Pergaminho com oração a São Francisco de Assis. Escrita à mão. Aproximadamente em 1940. Oração a São Francisco coreano. Ah, olha lá em cima os guarda-chuva ou guarda-sol. Acho que ele usava mais como adorno. Aqui, Oceania. Índia. Índia. Aqui eu vou ficar muito tempo. Aqui eu vou ficar muito tempo. É uma sala de câmeras. Máquinas. Olha esse projetor. De um cinema de Nova York, 1950. Olha as máquinas de escrever. Tem poucas. Que barbaridade. O que que é? Mapa da região. Ah, modos. Modos. De prensa. Tem mapa da Catatória. Mapa de Córdoba. Córdoba. Aqui está escrito Córdoba. Sim. Ali é o São Martim. É o São Martim. Sim. Olha essa máquina aqui. São máquinas de prensa. Que tu não ajusta manualmente. As pecinhas, né? Tu falou. Os tipos. Tu aperta e ele ajusta automaticamente. Então foi uma das... Tu está dizendo aqui que é uma das máquinas mais importantes da história. Pelo menos da humanidade moderna. E durou muito pouco tempo. Ela foi inventada e logo já não serviu mais por causa do computador, né? Mas ela foi imprescindível para a imprensa em larga escala. Para os jornais e a forma como se difundiu. Ah, tem vários rincões aqui. Rincão do burguês. Rincão eu acho que seria o lugar, né? Como um lugar. E aqui é o rincão do marginalizado. Uma cama bem fuleirinha. Parede de telha, como a gente viu muito pela Patagônia. Um guarda-roupinha. Acho que está lá. Lá é um futebol, um cantor de tango. Ele abrindo a porta está na favela. Só na beira de um rio sujo. Que legal, né? Aqui o tanque. Olha lá o fogão além. Beleza, viradeira. Olha o teto. Reproduziram um casebrezinho. Tem centenas de máquinas de escrever. As paredes. Olha lá. Não vou conseguir mostrar. Na parede está. É um absurdo. E câmera mesmo tem muita também. Tem várias centenas. Desde câmeras fotográficas. de todos os tipos, tamanhos, idades. Olha só para isso. Aí se quiser ir, ó. Essa aqui, chamou a minha atenção. Número dois. Máquina de fotos caseira de 1800. Trazida da França pelo Juan Bouchon. É o dono do museu. Olha aí. Projetores de cinema. Mais câmeras. Projetores. Projetores. Câmeras. Projetores. E aqui, câmeras. Essas são velhas. Pessoal, viemos aqui para o Cascudo almoçar. Porque eu estou tentando ver bem por cima. Num museu normal, se eu fosse olhar do jeito que eu sempre olho, quando eu entro num museu, eu ia ficar uma semana ali dentro. E aí a gente, ele deixou a gente sair. Diz que pode sair para fazer um break. Ele falou. Estamos almoçando lá. Vamos almoçar agora. Só que as crianças foram brincar aqui na rua. O Rafinha subiu numa árvore. E não está conseguindo descer. Pediu socorro. Olha a situação. O que está te fazendo aí, filho? Por que tu não desce? Por que que não dá? Pula. Pula aqui. Se eu pular, eu vou bater com a cabeça ali. Não vai bater. Eu vou cair no chão. Vou sujar toda a roupa nova. Ah, isso vai. Vou bater com a cabeça. Oi, oi, oi. É sério, sério. Está aí. Feijão com arroz. Estou arrumando o meu prato ainda. Não, é só isso, gente. Tem saladinha. Cadê a saladinha? Está lá na mão da Thaís. Estou pegando a saladinha. A criançada gosta de salada, né? Fica criançada. E? Hora da oração. Vamos lá? A mesa posta é da divadinha. De Deus. É vida nova para os filhos seus. Aleluia. 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 Você quer pular a comida, né? Amém. Amém. Voltamos aqui. Agora tem uma sala de relógios. Desde relógio de sol. Relógio do século XVIII, XIX e XX. E aí. E aí. E aí. Armas, um montão de rifles, revolvers, espingada, um quadro, rádios, vai até o teto, não dá para apreciar da forma certa de tanto que tem. Aqui é o rincão da oligarquia argentina, tem quadros bonitos, olha o bercinho, o berço de ouro, um cachorro, móveis de luxo, olha o lustre, espadas, tem bastante coisa da guerra aqui. O fundador, o Bolchon, teve na Segunda Guerra Mundial e essa aqui é uma roupa que ele usou, é uma roupa dos Estados Unidos que quando ficava velho eles davam para a população local e era francês e usou essa roupa. Aqui tem um monte de armas, um rifle de revolver, aqui é uma roupa dos fascistas, aqui tem um monte de instrumentos, um monte de instrumentos físicos, tem uns que estão se atraindo e outros que se repelem, dá para ver. Por que será? Porque estão com cargas diferentes. de laboratório de química, instrumentos ópticos. Olha só essa pedrinha, a gente já viu em algum lugar? Uma pedrinha transparente, acho que foi lá na Mariana. A Mariana mostrou essa pedra para a gente. Ela não é transparente, ela projeta a imagem para frente, ela traz para frente. Aqui são armas muito antigas de carregar pólvora, então essas aqui são portas pólvora, tu carregava pólvora aqui para abastecer as tuas armas pela frente, né? E aqui? Aqui é mais uma parede de rádios. Olha para essa parede. Olha só, aqui tem uns rádios bem do princípio dos tempos mesmo. E aí tem essa coisa estranha aqui. Eu estava vendo, é um gerador a querosene. Acende uma lâmpada aqui, aí a lâmpada esquenta o interior dessa bobina que tem um metal alumínio colado num aço inoxidável que não dilata. O alumínio dilata e aí a força que o alumínio faz contra esse aço gera uma energia elétrica que é captada aqui e vai tocar o rádio. Olha que coisa louca. Um rádio é querosene. E agora essa sala aqui que é mais de mola. Muita roupa. Muitas roças nas paredes. Olha aqui uma sapataria. Olha aqui uma palíaca. Modes. Máquinas. Bapearia Perfumos Aqui são teares, um monte de tipos de teares, desde aquele ali mais velho, fiadora de lã, tem um aqui do século 18, uma roca para afiar lã do século 18, de vapor é cobre, desde o maquinário ali que deve ser do início do século 18. Cheguei na cozinha aqui, olha os fogões, que coisa linda, a mesa, os moedores de carne, pia, aspirador de pó, liquidificadores, olha a mesa, olha que legal isso aqui, um aquecedor a gás, fogãozinho, aqui tem máquinas de costura, tamanho do ferro, aqui é fumo, fumo pendurado, charuto, cachimbos, desde cachimbo de pedra, e aqui é um salão de beleza, olha a menina ali, cortando o cabelo, olha aquele imóvel lá, secador de cabelo, estamos entrando agora numa área aqui de noivas e coisas religiosas, tem um monte de imagens, crucifixos, oratórios, nossa, mas olha só para isso, as cruzadas, as cruzadas, as cruzadas, as cruzadas, as cruzadas, as cruzadas, como cebrinhas, a curzada, olha só, aqui tem um tamanho de beleza, aqui tem um tamanho de beleza, a minha Bestia de Badeira, ele é ande, oi e o meu amigo... a minha Marteira, Muita coisa. Agora é um cenário imitando aquela casinha ali, a casa de campo do gaúcho, o rancho crioulo ali, olha a riqueza de coisas, o vento de palha, a mina, a camela, ah o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, a faca, as armadilhas, um tacho, muita ferramenta, tesoura, espingarda aqui em cima, aqui a gente está na parte dos gaúchos, então tudo isso aqui são apetrechos de montaria, olha a riqueza de coisas que tem aqui. Olha os baús. Aqui são cangas, cangalha, selaria. Que barbaridade, olha a quantidade de esporas, freios. Ah, a bolhadeira, olha a bolhadeira. Olha os cintos dos gaúchos aí. Olha esse arado, que legal. Aqui, oligarquia argentina de cidade. Olha esse fogo. Isso aqui é um filtro, essa pedra é oca, enche de água. Ela vai verter aqui embaixo, uma pedra porosa, e cai no balde aqui embaixo. Estou chegando agora numa sala, parece uma sala médica. Máquina de raio-x. Olha aí. Existe? Não sei. É raio-x. Olha, está separado por ano. Esse aqui é o consultório daquele médico ali, de 1975. É um dentista, né? Olha que legal. É uma viagem no tempo. Aqui é um consultório de um dentista em 1975. Aqui de 1970. Aqui de 1940 e 1930. Esse ali de 1940. Olha como é que era uma máquina de dentista em 1930, Rafinha. Nessa época ainda não tinha anestesia como a gente conhece. Era diferente. Acho que ia tudo meio na base da coragem. 1920. Ventilador. O cara dava um calorão quando estava arrancando o dente sem anestesia, né? Olha aí. Aqui também, 1920, essa cadeira. Ah, está lá o doutor Júlio Cássio Curro. 1920 aqui também. Olha lá, um aquecedorzinho. Consultório dental. Olha lá, ó. Cirurgiana dentista. Não, uma mulher. Também em 1920 aqui. Tem vários de 1920. Olha que legal. Olha lá, ele lá. Esse é de 1900, Rafinha. Que não tenha conforto nenhum. Olha aí. Sentar na lata mesmo. O cuspidor ali do lado. Cai no baldinho lá embaixo. Ui, muito difícil, né? Ai. Esse 1880. Olha ali tem um forno. Uma forja. O que que ele fazia ali de certo para fazer o dente de estanho? De ouro? Sei lá. Olha lá. Está lá o dentista lá. 1880. E esse é o mais velho de todos. 1870. Olha, ele tinha que ficar girando o pedal. Para girar de certo um eixo dentro. Para fazer a broquinha aqui, ó. A pedal. É a vida, o pessoal fala, bom era antigamente. Vai precisar de um tratamento dentário de canal em 1870 para ver se era bom viver antigamente. E aqui, consultório geral. E aqui, consultório geral. Muito maquinário. Clínica geral. Câmera anecoica. Estar com uma canção, você não escolher a 브라cela de uma cançã. O que eu sou querendo? Que descoachim. Nossa. Que descoachim. Colos. 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 Chegamos numa sala de brinquedos agora O que é, filha? Essa daqui é a boneca mais bonita Isso aqui é a diligência É uma carroção Um Lola, um Abaita O cara dirige aqui bem confortável Relativamente, né? Na sombra e na chuva E fazia uma viagem por aqui Aqui está o mapa Corral de Isaac Até Córdoba Então toda essa serra que nós passamos Ali que vocês viram passando no arfalto Era pela estrada antiga E o cara levava dois dias Se tudo corresse bem Levava água ali embaixo Levava pessoas, encomendas, cartas Estamos chegando agora numa sessão de máquinas a vapor Ó, essa aqui é uma máquina que tirava Servia pra bombear água de poço Diz ali que é uma máquina caseira E aqui tem um monte de maquinária Ó, esse é um motorzão Olha o tamanho dessa roda de ferro Só essa roda aí pesa mil quilos O vapor entra por ali Toca esse pistão aqui E gira esse peso todo aí pra fazer a inércia, né? Olha que massa Certo, aqui passava a fita Pra rodar alguma coisa A gente está lavando bem, entendi Aqui tem um boi também É o gigante Olha só O boi morreu A cabeça Pesava mil e quinhentos quilos Com quase dois metros de altura Ele morreu Eles fizeram de pegar o couro dele Fizeram ele de madeira Ali é o crânio de verdade Construíram ele de madeira Aqui pro museu Olha aí Caixas registradoras Aqui é um moinho de vento, né? Não é um moinho É um catavento pra bombear água Mas tá enorme, né, Therese? Muito grande Aí aqui tá o O pauzinho que bombeia Olha o balcão Ramos gerais Balanças Um monte de tipo De balanças Olha só Ó, esse foi o único carro desse tipo Que veio pra essa zona Tá falando ali Porque ele não tem nem freio Meu Deus, aqui é muito grande É mais alto que eu a roda, tá? Deve ter uns dois metros de diâmetro E Podia levar 5 mil quilos de carga Só que como ele não tem freio Ele só andava na planície E aí esse chegou a vir pra cá Mas a maioria que a gente viu Grandão assim Tava lá pra Patagônia Tem um avião aqui Um avião de verdade Pendurado no teto Agora que eu vi Em cima dessa tina de vinho gigante Nossa, tem motos também Cidade de Buenos Aires Olha só Tipo da moto Nunca vi Olha o tamanho da roda Que ele gira ali Olha o quantidade de ferro Que tem ali Esse avião Ele tem essa asa aqui Tem aquela asa lá em cima E essa aqui Nunca vi um avião assim Nunca vi Aqui tem vários motores A combustão Olha só Gasolina Isso aqui é querosene Aqui tem uma parede Só de Aqui tem uma parede Só de rodas Olha só Que legal Tem um monte assim São Luís 1890 Ó Achei um aqui Uma capelinha Nós temos um desse Que o meu avô O pai do meu pai Era taxista Em Florianópolis Na Praça 15 E quando Virou eletrônico Ele deixou isso aí Um desse pra gente É a corda Nossa Olha a quantidade De ferro De marca Pra criação Ferro de pua Ferramentas Olha esse fole Ó Pra te entender Tu fica aqui Com a mão Naquela alcinha ali Fazendo assim Acompanha a corrente Aqui Ó Aí tu bombeia O fole O vento Vem aqui E vai ali A gente consegue Mexer na peça E ficar bombeando Com a mão esquerda Mexendo na peça Com a mão direita E faz o fogo aqui Baita de um fole Ó Tem a máquina Que eles usavam Pra fazer o aro Da roda Como é que fazia Uma trilhadeira De trigo Uma roda gigante De engrenagem Aqui Olha as paredes Aqui um monte De arados Plantadeiras Rastelo Esse aqui O que que é É um carro É um carro Triciclo elétrico Olha aí Um carro elétrico Tá aqui os motores Dois motores elétricos Rodava direto Que dava tração Ali na roda Da frente Lá atrás Vinha as baterias Triciclo elétrico Olha aí Estão falando Hoje em dia De carro elétrico Olha aqui E esse aqui É a gasolina Ó Um ferro Carro em carro Pra andar Em trilho de trem A gasolina Betoneira A gasolina Gigante É muita coisa Não dá pra ver direito As coisas Ó Tem um carro lá Nossa Carpintaria Ah Eu tenho um desse também Que era do Pai Da mãe Da minha mãe Vueli Conheci ele É da carpinteira Uma bancada Olha Isso aqui São plainas Ah Só que é plaina Pra fazer O Pra fazer Por exemplo Uma porta Pra uma cava Né Esqueci como é Que se fala agora Faz o papel Da tupia Olha aí Fazer um rebaixo Quantidade Um torno Uma serra circular Olha que interessante E essa aqui Faz assim É a gasolina Toca aqui E o braço Faz assim Moedas Moedas Tem moedas Do mundo todo Por ordem alfabética Japão Itália Jamaica Jordânia Moedas da Jordânia Que bonita Cadê Cazaquistão Cazaquistão Quênia União Soviética Alguma coisa De esportes Aqui Bicicleta Troféus Cadeados Chaves Dobradícias E fechaduras Gente Saímos do museu Já viemos aqui no IPF Tomar café E eu queria Falar pra vocês Uma impressão desse museu Isso aí Assim Pra nós dois Nós nunca vimos nada igual Eu acho que pouca gente Deve ter poucos lugares Nas Américas Vou dizer aqui na nossa região Na América do Sul Como esse É A gente Sempre gosta de visitar museus A gente tem uma viagem pedagógica Esse sentido pedagógico Na nossa viagem Sim Então a gente já foi em alguns museus E esse Com certeza É o mais diferente de todos É que ali A gente sente assim Que são Um monte de museus Num só Isso Então por exemplo Minerais Tinha ali Material Pra ter um museu Só de minerais Completo Fósseis Tinha um Tinha material Só de fósseis Tinha Material pra um museu Deixa eu fechar a porta aqui É Aí o outro barulho aqui É o feijão Então vocês não reparem Ai Bati com o joelho na gabeça Tinha É Dos povos pré-colombianos Múmias Ferramentas Só de machado Devia ter uns 100 machados de pedra Pré-colombianos E também Muito artefatos Paleolíticos Paleolíticos Ponta de flecha Idade da pedra Idade do metal Então aí já dava Não só daqui da América Mas também de outras regiões do mundo É verdade Tinha vários artefatos egípcios Hieróglifos Sumérios Sumérios Coisas que nós nunca vimos Romano Aquele crânio que tem a espada lá Sim Da época do Gilio César Do combate com Sim Então é É incrível E aí Além Então isso aí já dava mais museus E aí tem Tem roupas Rádio Rádio Tinha centenas de rádios Que davam museu do rádio Dava pra ser Enfim Então assim É um dia inteiro Passando assim ó Rapidinho pelas coisas Não pude ir na profundidade Que eu gostaria De lendo as coisas Como normalmente eu faço Fui passando bem batido Nós ali passando batido Levamos Dá pra dizer o dia inteiro Porque a gente chegou de manhã Estamos saindo agora Quatro e pouco da tarde Impressionante Então Pra quem Não vou nem dizer pra quem Tá por aqui Passar ali Porque aqui vale Vim aqui só pra ir ali É Incrível É Eu penso assim Se tu estás em Córdoba A capital A gente não foi E não vai Dessa vez Eu tava olhando aqui A Caterretinha O mapa Tem muitos atrativos Muito legais também Na cidade capital A gente não vai conseguir ir Porque a gente tá Com um tempo Já organizando Outros roteiros Mas tu tá lá na capital Já vai aproveitar Da capital pra cá Tem uma estrada belíssima Que atravessa a serra A estrada é uma atração A estrada já é uma atração Vocês viram no vídeo anterior Isso Vocês estão acompanhando aí com a gente É O turismo religioso Lá daquele Cura Cura brocheiro Santo né Que também tem uma história Interessante Pra quem gosta de turismo religioso Pertinho daqui E nono Vale a pena Deixar um dia todo aqui Pra ficar dentro daquele museu Bom E agora nós vamos Nós decidimos Já são cinco e meia da tarde Mas nós decidimos Sair daqui de novo Vamos seguir viagem A gente tá indo pra Mendoza E vamos ganhar terreno Tem uma outra cidade A quarenta quilômetros daqui Nós vamos Trocar de IPF Vamos sair desse aqui E vamos lá pro outro E aí a gente ganha Quarenta quilômetros hoje Vem com a gente E aí vamos nós Nós vamos para a Vila Dolores Ali ó Vila Dolores Trinta e quatro quilômetros Um estretinho a gente chega E olha as montanhas Lá tá isso E aí E aí Olha aí que serra pessoal E por aí no nosso lado esquerdo Tem uma, acho que é o ponto mais alto aí dessas montanhas Se não é o ponto mais alto, um dos mais altos Dos mais altos, que é 2.780 metros, né? Que eu li muito, muito legal Muito azeite de oliva, muita uva Pra vender doce de leite Olha aí, olha aí essa serra Las Rosas, cheias de flores Olha só que bonitinho Nós vamos para a Vila Dolores Passamos pelas Las Rosas, cheias de flores Polo esportivo, prefeitura Que linda essa cidade Não, e o acesso pra vir aqui é muito bacana Todo trajeto é bonito, né? Todo caminho é legal Todo riozinho vira um balneário, né? Olha que massa linda E assim, ó Tá chovendo, mas o pessoal não tá nem aí pra chuva, né? Olha gente, na praça Olha esse restaurante, que bonitinho Vila de las Rosas Ó a Frida Kahlo Muito bom Viu a figura dele? Viu como era um pato feio? Viu como era um pato feio? Aqui tá verdinho, né? É, um lugar que chove mais surto Dá pra ver que chove mais Já precisa serra aí Tudo condensa do lado de cá O lado de lá é uma secura, né? Ai, tava querendo tudo de filmar, ó O lado de lá é uma secura Lá em Alta Graça é meio assim Acho que não tem muita diferença Não, mas Alta Graça tava tudo seco Aqui é mais verde, mas lá parece A gente tem muitas flores As árvores tão com folhas E aí Lucas, o nosso gosto é pra serra, mato, plantação, cidades pequenas A gente tá fazendo essa estrada As casinhas A gente A vegetação, as curvas A gente Fala, gente O meu dente cresceu Ah, teu dente cresceu Meu Deus Meu Deus, teu dente cresceu Seguimos curtindo essa paisagem linda Acho que agora a gente se afasta das montanhas Será que a gente se afasta das montanhas Bom, oficialmente voltando para o oeste Voltando em direção aos Andes Será que a gente ainda vai ver neve de novo? Por que as estradas irão nos fornecer? Tchau, cadeia montanhosa de Córdoba Incrível É, né? Farmácia Solari Isso aqui é desatenção para o trânsito Eu tava vendo desde longe Isso aí, achei que era cidadeira Bom, aqui tem algumas coisas Fila pra... Isso é barato, aquela feira É, pra feira Olha lá, o que é isso ali? Uma igreja? Saímos da região serrana Estamos rumo ao oeste Já estamos numa planície aqui Essa vila Dolores Sarmiento Tivemos no túmulo do Sarmiento Lá em Buenos Aires Abandonado No cemitério lá, todo pomposo Olha lá Wi-Fi livre Praça General Bartolomé Mitre Nossa, muito comércio E é uma igreja Está aqui uma praça Uma igreja A igreja está lá Uma igreja Olha, não sei como... Não sei se nós não vamos ficar por aqui, hein Não? Não é fácil Não? Vamos ver, amor Não Esse é o IPF Está ali o IPF? Está aqui o IPF Aham Claro, eu vi Não vou ia falar É que eu não vim, tá? Porque está abandonado há anos, amigo Abandonado Abandonado, né, Carol? Passeio gastronômico Olha que legal isso Na praça Na praça Na praça Que coisa viva, gente Que legal Olha esses prédios Banco? Ah, o Banco da Nação Banco da Nação é assim Nação e da província Vem passar aqui Estou fazendo uma escavação genética Para ver se um ponto de pé É uma coisa que ninguém entende O que pode ser Até parece uma bobeira Que é a pressão de trânsito O que é a pressão?